Bom, vamos lá. Quando eu fiz o vídeo do tutorial aqui da Peridote, surgiram muitas dúvidas sobre a sexualidade e a romanticidade, principalmente em relação a personagem e também a dúvida sobre a humanidade no geral. Então nesse vídeo eu vou responder algumas delas. Bom, embora eu comecei a responder a dúvida do cidadão aqui do comentário, né? Como que ela pode ser a romântica sendo que ela namora com a lápis, né? Então, colega, primeiro que elas não namoram, já começa por aí. Ah, mas Mandy, elas têm um relacionamento. Eu nunca disse que elas não tinham. Eu só falei que elas não namoram, especificamente. Mas peraí, Mandy, se elas não namoram, e se elas não são só amigas, porque a gente sabe que elas são mais do que amigas, tipo, o que carambas elas são? Na minha humilde opinião, elas têm um relacionamento queer platônico, cuja definição é Uma relação de laço emocional profundo e recíproco entre duas pessoas que vai além do que pode ser definido como melhores amigos, pois quebram os padrões de uma amizade convencional, por ter a mesma estrutura e status de uma relação romântica, mas também não se encaixa nas definições de um namoro, Pois as pessoas nesse tipo de relação não têm a expectativa de experienciar sobre elas um namoro, além de não verem seus atos nessa relação como 100% românticos. É um laço emocional tão profundo que é comum que pessoas nesse tipo de relação morem juntas, tenham filhos, sejam eles pets ou não, além de terem relações sensoriais, tipo, dar beijo no outro, andar de mãos dadas, fazer cafuné, entre outras coisas. Me disse, já não é praticamente o que elas têm? Eu acho que sim, hein? Agora a última pergunta que eu sei que vai ficar aqui, né, já que estamos falando de TV Universo. Mandy, e a fusão, elas vão se fundir algum dia? Não. Até porque primeiro que o desenho acabou. Segundo que mesmo se não tivesse acabado, gente, a Peridote, ela não quer saber de fusão, de jeito nenhum, mesmo que seja com a Lápis. E a Lápis, ela tá traumatizada com fusão, ou seja, ela também não quer. Até porque ela desenvolveu um trauma com essa questão e a gente não sabe se em algum momento ela vai conseguir curar essa questão dentro dela. Fora que também não é porque a pessoa tá curada do trauma que ela necessariamente vai querer fazer aquilo de novo. E no geral é isso, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês sobre isso. Se tiver mais alguma, deixa aí embaixo que a gente pode tentar trazer outros vídeos. Até porque eu tenho alguma experiência no assunto.